Um dia, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trago um vídeo diferente, tá? Hoje eu vou trazer um vídeo comigo um dia inteiro Então eu vou mostrar tudo que eu faço da minha rotina no meu dia a dia A casa tá uma bagunça, mas uma bagunça mesmo Mas eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo, enfim Se você é novo e caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal Deixar o joinha e ativar o sininho de notificações que fica aí embaixo Pra quando eu postar vídeos vocês receberem em primeira mão, tá? Vamos pro vídeo! Gente, aqui é o meu quarto, vocês já viram, né? Que eu já gravei vídeo de rotina mostrando Aqui tá a minha cama, ó, com o meu mosquiteiro Não sei se vocês usam, mas aqui a gente tem que usar porque tem muita mureçoca, mas muita mesmo E aqui fica o meu computadorzinho Que é onde eu edito todos os meus vídeos pra vocês Inclusive eu tô assistindo a série Madalena É muito boa essa série Madalena do Netflix Se vocês têm Netflix, assistam, porque é muito boa Eu vou mostrar a cozinha pra vocês terem noção de como tá uma bagunça O meu sofá, ó Gente, aqui tem um pouquinho de barro Porque o meu esposo coloca a moto dele aqui dentro de casa Como não tem garagem, a gente coloca a moto aqui Aqui, gente, ó É o meu feijão que minha mãe manda do interior Ó, esses dois balde Então a gente cozinha E aqui fica a minha mesa que tá cheia de bagunça, ó Eu tenho que ajeitar aqui E aqui tá a minha panela de pressão elétrica Eu esqueci de gravar pra vocês comprando, gente, no site Eu não gravei porque como eu comprei no site Eu comprei ela Vocês vão dizer Daí, por que tu comprou a sua panela de pressão? Não precisava Precisamos sim, gente Porque o gás aqui tá muito caro Tá R$70,75, se eu não me engano Então foi um lucro bastante pra gente, né Eu até já usei, ó Ela tá até um pouquinho suja Eu tenho que lavar ela Eu usei pra cozinhar o feijão E hoje eu vou cozinhar arroz nela Provavelmente qualquer coisa eu gravo pra vocês E foi muito bom Eu comprei no site Americanas bem baratinho Então foi uma cumprinha que eu tô muito feliz e muito contente E aqui tá a minha pia Que eu tenho que lavar a louça Tá tudo bagunçado Vou lavar e vou mostrar pra vocês Vou arrumar a casa e vou mostrar tudo pra vocês O dia inteiro comigo Tchau 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 Bom gente Agora eu vou fazer o meu arroz nessa panela É a primeira vez Tá Já coloquei um pouquinho de água Vou acrescentar mais um pouquinho Eu nunca fiz arroz nessa panela Só cozinhei o feijão Mas o feijão fica uma delícia Vou pegar meu arrozinho ó. Vou colocar aqui. Acho que já tá bom essa quantidadezinha aqui, ó, de arroz. Vou colocar um sazunzinho de arroz. Acho que já tá bom. Vou colocar também uma quantidadezinha de sal. Uma quantidadezinha boa. Acho que já tá bom. Vamos ver se presta, né? Se o arroz vai ficar uma delícia. E pra tampar ela, gente, é muito fácil, ó. Só colocar aqui, tá vendo? Tem que travar, ó. Travei. Quando eu travo, fica com esse pontinho aqui, ó, pra destravar. Ele sai, tá vendo? Travei. O biquinho dela tem que tá pra baixo. Porque isso aqui é aquele negocinho que sai o barulho. Vai... Tem que tá pra baixo. E é só ligar. Eu vou colocar aqui na tomada e mostro pra vocês. E o painel dela, gente, já tem, ó, carne, feijão, refogar, ajuste de tempo, sopa, legumes e arroz. Só vou só acrescentar aqui, ó, arroz. E ela já vai cozinhar, tá vendo? Aqui é tudo improvisado. Eu coloco nessa extensão. Porque a gente ainda não tem o balcão. Então, tudo eu cozinho aqui na minha mesa. Tudo fica aqui nessa mesa. Então, fica uma bagunça. E é isso. Depois que cozinhar, eu mostro pra vocês se ficou bom. Agora é a pior parte, gente. Por quê? Porque na minha casa ainda não tem piso. Então, antes de eu varrer a casa, eu tenho que aguar a casa todinha com um borrifador. Eu estou usando esse daí, bem pequenininho no momento. Vou aguando toda a casa. E depois, venho com a vassoura. Tirando todo o excesso de poeira e sujeira que tem na casa. É um pouquinho complicado, mas a gente vai se adaptando e faz. Quem nunca passou por isso, né não? Bom, gente. Eu uso esse desinfetante, ó, de alcalepto pra aguar a minha casa. Pra casa ficar com cheirinho, né? Não é porque minha casa não tem cerâmica que eu não vou colocar. E coloco em toda a casa. E é isso. E coloco em toda a casa. Pronto, gente. Meu arroz já cozinhou e olha como ele ficou. Gente, ele tá bem molinho. Tá uma delícia. Eu já amava quando fazia o feijão, né? E agora o arroz. Melhor ainda. Eu agora tenho que experimentar a carne. Agora eu vou almoçar e depois eu volto com vocês. Bom, meninas, agora eu vou comer. Eu tô morrendo de fome. E o arroz ficou uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Essa panela de pressão tá sendo mil maravilha pra mim. Por quê? Porque me ajudou, né? Economizar o gás. E sem falar que eu só boto lá o feijão pra cozinhar o arroz. Vou fazer minhas coisas. Quando eu vejo, já tem terminado. Então, me ajudou bastante. E agora o segundo passo é comprar a minha maquinazinha de lavar roupa que eu vou comprar. E vou mostrar pra vocês. Eu vou almoçar, gente, e depois eu volto com vocês, tá? Bom, gente, terminei de almoçar. Terminei almoçando na cama mesmo, assistindo Netflix. E agora eu vou comer uma paçoquinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, gente, eu tô assistindo essa série. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu estou viciada nessa série da Netflix. Maria Madalena. Vale muito a pena assistir, tá? Vou comer também, gente, essa paçoquinha. É o meu lanchezinho da tarde. Meu esposo vai ficar retado quando chegar em casa. Porque eu já comi a caixa quase toda. Eu sou louca por paçoca. Gente, agora eu estou indo pagar a internet. E comprar pão na padaria. E vou aproveitar, ó. Bebejar meu lixo. E é isso. Assim que eu chegar lá na padaria, eu gravo pra vocês. Gente, olha só como Deus é maravilhoso. Olha, um matinho bem verdinho. Então, se isso fosse lá no interior, os animais iam amar. Gente, eu vou desligar um pouquinho porque aqui é meio perigoso, né? E eu não quero ser assaltada. Bom, gente, a internet paga porque a gente não pode faltar, né? A gente pode dever a Deus e o mundo, mas a internet não. Porque é com a internet que eu trago conteúdo pra vocês. E agora eu estou indo pra padaria. E assim que eu chegar na padaria, eu gravo pra vocês. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, tá? Fiz com muito amor e carinho. Espero muito que tenham gostado. Pão comprado, internet paga. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!